As figurinhas, vai, agora pode abrir. E comenta quem tá na figurinha. Tá, tá. Tá, tem um cara daqui de coreano. Outro time. Não. Tem um do Argentina. Di Maria. Ó, conseguiu o Di Maria. O Griezmann. O Griezmann e o... O Griezmann, pai. Di Maria. Ah, vai lá, continua. Então não vai rasgar as figurinhas, hein. Pode ficar bem fechinho. Um da Espanha aqui, que é o cara de ouvido. Um cara da Espanha aqui. Que é o Daniel Lohmann. Não, só fale os conhecidos. Conhecidos só. O Neymar. O Neymar. O Di Maria e o Neymar. Nossa. Viu? Olha só, estourou. Tem um estádio aqui, gente. Tem um estádio. Tá, vale. Já hoje veio um estádio aqui. Não, só os conhecidos só. O Luiz Soares. Ah, o Luiz Soares. Deixa eu ver, o Luiz Soares de Betinho. Olha só, o Luiz Soares aqui. Um time da França. Do México. México. E outro time. Ah. Nossa, hoje está bom. Vem uma dourada, vem uma dourada aqui no meu. Uma douradinha. Olha, as figurinhas correndo solta aqui, olha. Eu não sei de quanto é. Uma dourada. Deixa eu ver. Eu dei dois douradas. O Bruno Fernandes. Aquele ali do Camarões. O Bruno Fernandes. Ah, do Camarões, isso. É, Canadá. Uhum. Ah, mas é da Argentina. Ah, da Argentina. Que legal. Que é repetida, gente. Cantê, pai. Cantê. Ah, o Cantê. Deixa eu ver o Cantê. O francês do Cantê. Ah, nem conhecido. Aquele ala. Quatar. Vai lá. São animostras conhecidas. Dourado mais dourado. Ah. Não tem uma repetida minha, dourada, mas assim. Olha, Equador. Equador. Aham. Do Uruguai. Olha, que legal. Aham. Não sei da... Nenhuma conhecida? Nenhuma conhecida. Nenhuma conhecida. Tá, vamos lá. Tem, meu amor. Tem quase dois. Esse do meu. Veio mais do Qatar. Veio mais do Qatar. Tem uma roleta. De coreano e de polônia. Tá. Maravilha. Vai, você tem que comprar isso aqui. Eu comprei num local. A Argentina. Que eu não posso revelar. Olha, o time da Argentina conseguiu. Muito bem. Ah, eu peguei o Martinez, pai. Do Argentina. Ah, o outro é do Argentina. Vamos ver. Mostra aí. Martinez aqui. Tá. Eu peguei o Foder. De volta. Ah, isso aí. Pode trocar. Eu já peguei o que você pediu. Só que... Tá, gente. Daí a gente troca. É, a gente troca entre vocês duas. Aí, o que não tiver, troca uns... Um sucoreano aqui, pai. Também, de volta. Pegou um sucoreano? Aqui, ó. Ah, esse aqui é o som, pai. Qual o som? Ah, o... Aqueles que são todos iguais, né? Não, pai. Eu canto um... Tottenham. Ah. Tottenham. Que que é isso? Eu peguei o Gabi. A figurinha mais riquisada da escola. As meninas são loucas por ele, gente. Ah, o time da Itália também. Aqui, o time da Argentina. Eu peguei o Bailey de novo. O Bailey? Aham. Qual o Bailey? Ah, o Bailey do Real Madrid? É. Você tem ele já? Aham. Eu tenho. É o Perisic. Ah, o Perisic. De novo? Um sucoreano que eu não conheço. Tá. Falta quantos pacotinhos pra abrir? Um. E outro. Vamos ver. Um outro time. Deita da Coreia. Do Costa Rica. Ó, cuidado pra não ser ministro. Ó, ela pegou o Miller também. Ó, o Miller aqui, ó. Da Alemanha. Não conheço, gente. Peguei esse daqui, ó. Ah, uma clássica, né? Legal. Gostaram das figurinhas? Aham. Falta um pouquinho. Agora... Ah, então vai lá, Laís. Olha lá. Aí o último pacotinho. É, foi mais dez pacotes de figurinhas. Pra cada uma. Nossa, 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 hein? Ó, pegou o cíngulo da FIFA. Ah, pegou o cíngulo da FIFA. Pelo menos uma, amor. Qual mais? Aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, então tá bom. Maravilha. Ficaram felizes? Olha aqui. Sim. Querem mais figurinhas? Sim. Quantinha que vocês querem de figurinha? Quinze, vinte, pra cada... Pera aí. Não, figurinhas eu quero... Cacotinhos. Vários, muito pacotinhos. E agora é um? Tchau. 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 Obrigado.